E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, José Maier aparece e deixa os fãs preocupados com toda a situação que ele vem passando. Vejam só, aos 72 anos de idade, um dos maiores atores da dramaturgia brasileira, o ator José Maier, faz um comunicado que chega agora. Vejam só, o ator José Maier que está fora da TV desde que foi acusado de assédio por uma funcionária que trabalhava nos bastidores da Globo. A figurinista Suelen Tonami acusou José Maier em abril de 2017. Já em 2019, o ator acabou demitido pela Rede Globo. José Maier estava fora das telinhas desde 2016, quando deu a vida ao personagem Tião Bezerra, vilão da novela A Lei do Amor. No Instagram, o ator abriu jogo sobre o personagem. Segundo ele, Tião Bezerra era misógino, machista e cruel. Não trouxe sorte, nem para o ator que se recusou a interpretá-lo, nem para mim, que aceitei, diz o ator, diz no texto, que está colado às fotos postadas nas redes sociais. O post tem mais de 20 mil likes e centenas de comentário. O ator que se recusou do papel foi Domingos Montanher, que nasceu em 1962 e faleceu em 2016 em uma situação triste, aonde ele, infelizmente, partiu desta. Olha só, Domingos, que morreu durante as gravações da novela. Velho Chico, aos 54 anos, ele que se afogou no Rio São Francisco durante o intervalo das gravações do folhetim da Globo. O ator estava acompanhado da colega de cena Camila Pitanga. A novela teve que ser encerrada sem o ator. Já Zé Maier não deve voltar às novelas, pois ele já declarou que não pretende voltar às novelas. E o ator leva uma vida reclusa ao lado de sua esposa. Nos comentários do post, muitos internautas pediram a volta do artista. Se receber algum bilhete para a peça de teatro, aceite. Se receber convite para uma novela, aceite. Receberemos você com muito carinho e admiração. Tudo passa e já passou. A justiça não é aqui. Felicidade sempre no coração. Escreveu uma fã. Eterno e grande ídolo. Confie que o melhor ainda está por vir. Gigante da teledramaturgia, disse mais um fã, torcendo para a volta desse ator. E aí, o que você acha sobre isso? Você acha mesmo que José Maier merece uma segunda chance? Deixe aí nos comentários. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.